Vem, 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 vem. Mari Verdan. Oi. Sem delongas. Não, sem delongas. Sem enrolação. Quero três pessoas no Facebook agora! Pra já. Você pediu, já estou aqui, Cultura TVC. Ó, Marcelo Calerron. Vai passando aí, meu diretor. Cleusa, Luciene, Alexandre. Rosana, aqui, ó. Rosana. A Mari que escolheu. 5969. Aqui, valendo pra Rosana. Rosana Araújo. 5969. Vai abrir, quer ver, ó. Não acredito. É assim, ó. Relâmpago. Tá, próximo, então. Pode abaixar, meu diretor, pode... É relâmpago. Sueli Fernandes, aqui, ó. 3569. Aqui, Sueli, valendo. 3569. Não. Tá fora também. É, Sueli. Ó, JP News, então, agora, hein. Temos a Cleide, a Thaís. Cleide Silva. Eu escolhi a Cleide Silva. Cleide Silva. A Thaís Bertoldo quer colocar todos os nomes do mundo. É, vamos ver a Cleide. Abaixa, meu diretor. Chuchuzinho. Cleide Silva. Valendo pra Cleide. 1869. Valendo. 1869. Aê! Não acredito. Viu? Relâmpago. Gostei disso, hein. Viu? Gostei disso. É assim. Rapidão. Tá achando que eu não vou chamar vocês? Ou vai ou não vai. Agora, Thaís Bertoldo. São quatro dígitos, tá? Tá achando que eu não vou chamar vocês? 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 Tá achando que eu não vou chamar vocês?